Música Depois do escândalo, é hora de ordenar as evidências. As sete adolescentes flagradas numa suposta casa de prostituição passaram a manhã de hoje com as mães e fizeram exames que podem comprovar se elas eram de fato aliciadas. O compromisso delas hoje foi o IML. Quando chegamos ao Instituto Médico Legal, quatro das sete adolescentes ainda estavam lá. Acompanhadas pelas mães, passaram por exames, testes que podem comprovar o aliciamento para a prostituição. Ninguém quis falar sobre o assunto. Na delegacia, o compromisso foi ouvir os depoimentos das duas pessoas presas em flagrante nessa madrugada na casa. Robson Ferreira dos Santos, de 23 anos, e Célia Maria de Jesus Santos, de 48. E ele deverá ser encaminhado para a DERF e ela para o presídio feminino. Serão encaminhados para a justiça, juntamente com o auto de prisão em flagrante, para que a justiça decida qual é a melhor pena aplicá-los. Este é o lugar onde funcionaria a suposta casa de prostituição de menores. Fica no bairro Rouxinóis. Na madrugada de hoje, os policiais entraram na residência durante uma festa e apreenderam sete meninas entre 14 e 17 anos. Na vizinhança, todos sabiam o que acontecia na casa. A reclamação de alguns vizinhos é que muitas denúncias já haviam sido feitas e só agora a polícia agiu. Por se tratar de crime, mesmo com a casa agora fechada, os moradores têm medo de aparecer. É moças, criança, rapaz, motoqueiro, carro de altas qualidades. E assim é indo, até certas horas. A polícia encontrou ainda na casa, mostrada na reportagem, álbuns com fotos das meninas em poses sensuais e maconha. E assim é indo, até certas horas.